I'm free to do what I want in the old time. I say I'm free to do what I want in the old time. Para tudo nesse 7 de setembro pra gente conversar sobre nacionalidade e literatura. Caminhando no meio dos livros da literatura ou até em outra arte, cinema, teatro, pintura. Nesse caso aqui pra minha literatura eu fui descobrindo algumas razões de proposta de leitura. E a que ficou mais solidificada de uns 2 anos pra cá é que eu leio histórias para compreender a minha história. Eu cheguei até um texto do Machado de Assis que se chama Notícia da Atual Literatura Brasileira Extinto de Nacionalidade. Que foi publicado originalmente numa revista chamada O Novo Mundo em 1873. Eu vou deixar os links que me levaram também a esse artigo que foi um precioso vídeo. falando sobre literatura e identidade nacional do Fred. E esse texto ele tem algumas coisas que me fizeram pensar sobre a forma que a gente percebe as histórias que a gente lê. O Machado de Assis ele vai falar sobre como que a gente dentro dessa perspectiva de independência que aconteceu em 1822 mas que essa independência não trouxe uma ruptura uma ruptura com os laços lá de Portugal e isso também faz com que a literatura desse período ele também não precisasse ter uma ruptura e não teve com as influências de lá. toda influência especialmente aí de costumes e de comportamento da França e que traz assim de muito se falar que a literatura brasileira naquela época era considerada uma cópia. O Machado de Assis ele fala de alguns escritores aí e que influenciavam os escritores até então para a história do Machado de Assis e que como que essa cópia tentando fazer algo que já se fazia na Europa trouxe também uma busca de, no início dessa literatura, uma busca de origens com o enaltecimento de se falar de índios achando que falar de índios iria se trazer uma busca a essas origens históricas. Só que aí por exemplo o romance O Guarani do José de Alencar ele traz uma versão idealizada dos índios e olha que eu fiquei até curiosa para ler eu vou ler, já fiquei curiosa de ler O Guarani. O Machado ele tem essa consciência no trecho que ele fala de que a gente não pegou os povos semi-bárbaros se a gente se inspirou nos índios para fazer nosso texto a gente, parece que a gente também não levou em consideração que nesses índios, além da gente não ter, falar deles com propriedade porque assim, a voz não foi deles, a voz foi alguém de fora falando deles de uma forma idealizada e também não foi levada em consideração aquela coisa semi-bárbara que veio antes deles e que também não foi considerada essa coisa assim é como se fosse uma romantização dos índios que estavam aqui eu já li textos de historiadores que falam que a gente trouxe muito essa coisa do índio só aquele contato com a natureza, aquela coisa toda de que eles eram harmônicos e que se vivia aqui se não tinha guerras e nada desse tipo e é uma romantização dessa parte indígena que sim eles tinham guerras, eles eram... havia barbáries sim mesmo que em harmonia com a natureza todo o questionamento, e eu vou muito para a de Jamila Ribeiro que fala muito dessas vozes que são silenciadas na literatura em outros aspectos também aqui no Brasil e no mundo é que isso me fez pensar que como a gente fez teve esse processo de colonização que a gente não se preocupou em entender quem já estava aqui a gente não se preocupou em fazer que nem a Daenerys na Guerra dos Tronos, a gente não foi conhecer os Dothraki a língua dos Dothraki, os costumes deles e trazer isso para uma coisa única nossa identidade, ela está realmente mais com o colonizador o colonizador está dentro da gente a gente resolveu aqui aniquilar quem chegou resolveu aniquilar o que veio para antes então ficou essa coisa romanceada dos índios um outro fato interessante desse texto do Machado de Assis é que ele traz essa, talvez aí uma crítica de que para se ter uma literatura a identidade na nossa literatura nacional e que a gente teria necessariamente que falar da questão da natureza, da questão dos índios das questões históricas e das questões engajadas e somente isso traz essa identidade essa coisa nacional de Brasil mas ele propõe, ele fala, citando Shakespeare e acho que isso é um indício eu não sou da área de letras aqui papo de leitores comuns que gostam de livros só como como forma de desenvolvimento pessoal e entretenimento mas ele, acho que já é uma coisa que ele nos a razão dos romances dele ele tratar de dilemas humanos dilemas de cotidiano humanos que podem sim ser exportados para qualquer identificação em outro lugar do mundo que é o que o Shakespeare faz e eu vou trazer outra pessoa aqui que faz isso também, que é o Jorge Amado tem um que coloca uma parte política ali na história mas ele trata de dramas humanos de comportamentos femininos e masculinos que traz uma forma de contar que já coloca a literatura para uma identidade de região e aqui no nosso caso a Bahia e que tem uma identidade também com o Brasil tem um filme Nos que é dirigido pelo Jordan Peele um diretor que eu tenho gostado muito pela proposta de cinema que ele faz de sempre ter uma reflexão mas dentro de um gênero que é que ele usa o terror e o terror misturado com o humor e esse filme tem diversas interpretações porque ele trata do tema do duplo e o tema do duplo traz aí um livro que eu amo que é o duplo do Dostoiévski tem o médico e o monstro eu quero ler também o homem duplicado do Saramago que tem essa proposta da gente ver o outro lado da gente da gente ver a gente mesmo replicado isso é de uma angústia a gente vê assim quando eu vou ver meus vídeos ai que sofrimento eu vou ver meus vídeos é um negócio então quando a gente pensa em termos de nação se é que isso é possível da gente se ver como nação e como o filme nós ele fala né existe aí um submundo existe aí uma falha o outro lado da gente esse outro lado esses dois de nós um pode estar querendo matar você o seu outro eu ele pode estar querendo te matar ele às vezes nem sabe que está querendo te matar o duplo do Dostoiévski esse outro que tem às vezes aquilo que a gente quer a gente deseja ser mas a gente nem pode ser porque se a gente for a gente nem sobrevive pelos costumes por causa desses costumes por causa da nossa cultura que a gente formou então bom ou ruim mal ou bem é a gente e a gente tem que equilibrar isso a gente tem que viver com isso porque se a gente coloca isso de baixo lá do submundo lá de baixo uma hora isso vai e a gente esquece que existe essas vozes que existe essas pessoas que existe esse nosso outro eu existe a gente mesmo lá do outro lado existe um iceberg existe uma coisa que está debaixo do oceano se a gente nega isso tanto no psicológico quanto no social quanto na literatura se a gente nega isso isso se volta contra a gente de alguma forma Zora põe seus shoes se você quiser se loucura nós podemos se loucura Machado de Assis ele critica essa influência do modo francês de criticar a literatura eu acho que ele já eu acho que ele queria pensando em que Machado de Assis eu acho que ele não passa pela academia pela parte de estudo formal na época que ele vive se torna quem ele é ele já era reconhecido na época os textos dele mas depois ele ganha até grandiosidade depois que o tempo vai se passando com a história e aí quando a gente pensa nas diversas formas que a gente pode ter identidade ao mesmo tempo tratando de dilemas universais então quando eu penso que a gente tem as alegrias da maternidade que a Buti e Metjeta ela traz algo em que mulheres vão se identificar em qualquer parte do planeta ao mesmo tempo trazendo uma forma de falar em que a gente percebe uma certa identidade ali com um afeto com a cultura lá da Nigéria a gente percebe uma forma peculiar lá nigeriana ainda que eu tenha uma identidade com a matéria com o objeto que ela propõe na obra literária dela que é as formas de maternidade então assim ainda que o objeto seja universal não quer dizer que esteja ok a gente deixar que essas vozes para que a gente tenha identidade então essas vozes podem ser quaisquer pode ser somente uma voz não eu acho que isso traz ainda mais a importância das múltiplas vozes porque são só as múltiplas vozes que se traz a identidade a gente já viu algumas críticas com relação a essa coisa de ler só mulheres de ter porquê os negros são importantes na literatura importante é pegar qualquer coisa mas claro que importante é história importante é como a gente se sente na experiência literária mas quando a gente diversifica se a gente pega se a gente esquece Maria Firmina dos Reis e a gente pensa que não tem uma certa importância trazer um romance que fala de escravos e até então o próprio Machado de Assis fala nesse texto que bem a gente a gente pegou a nossa história da literatura ele fala um pouco disso e a gente ignora algumas coisas que aconteceram e que até então para a gente não era um problema infelizmente como a escravidão e a gente silencia essas vozes a gente também não tem a gente perde na nossa identidade porque faz parte dessa nossa identidade da forma que a gente escolheu tratar todas essas pessoas faz parte da nossa identidade a gente perceber os olhares da escravidão por um homem branco e os olhares da escravidão por exemplo de um homem negro como o caso do Salomão Norton que eu li recentemente que é o do 12 anos de escravidão lá nos Estados Unidos o olhar de uma favelada pela própria favelada da Maria Carolina de Jesus eu penso que essa coisa de dividir para conquistar de se dividir vai ficar sem identidade eu acho que eu penso até o oposto a identidade que a gente que a gente já vê misturada a gente faz parte dessa coisa dessas vozes dessas pessoas ao nosso redor respeitando o lugar de cada um é quando a gente mais tem a diversidade nas vozes e temos Chimamanda contando sobre as coisas a importância das histórias diversas é nessa hora que a gente tem mais a identidade de quem a gente é e olha que o Machado de Assis ele vai falar também de como foi o processo de trazer de sair um pouco dessa cópia respeitando que a gente acaba copiando um pouco a gente copiou por uma certa forma mas também a gente copiou de um jeito nosso e como que a gente trouxe essa coisa do formal de que o belo e o puro ele fala muito em sair da pureza que traz dessa coisa culta da França e como que é legal trazer o cotidiano pra língua também a língua escrita é quando ele fala que o jeito como se fala indo pra literatura não traz uma verossimilhança maior um enraizamento maior com as nossas origens com a nossa identidade e não traz esse sentimento assim de pertencimento poxa isso aqui é meu quando eu vejo um jeito um livro que está se falando de um jeito Brasil de um jeito baiano eu percebo aquilo como meu como minha forma quando eu vejo um laço de identidade em que uma coisa que acontece lá na Nigéria é parecida de colonização é parecida com o que aconteceu aqui eu crio um laço de identidade também então é isso a gente pensar a independência pensando sempre que independência não é a mesma a mesma coisa que autonomia independência a gente pode cortar uma formalidade um laço com alguém mas será que a gente é autônomo será que a gente hoje pode falar em autonomia a gente anda com as nossas próprias pernas tanto para a nossa vida individual como para a nossa vida de nação a gente a gente consegue ser autônomo ainda que a gente ache que o modelo de super herói está lá na Marvel mas lembrando que a gente tem também o mundo da fantasia do Eduardo Spor por exemplo isso faz com que a gente não tenha essa identidade é uma pergunta e eu termino com essa parte do que eu achei tão linda no final do texto do Machado que ele fala assim viva a imaginação delicadeza e força de sentimentos graças de estilo dotes de observação e análise ausência às vezes de gosto carência às vezes de reflexão e pausa língua nem sempre pura nem sempre copiosa muita cor local eis aqui por alto os defeitos e as excelências da atual literatura brasileira que há dado bastante e tem certíssimo futuro e as재